Música Cicitele se facilita a formação com a nova gestão do empresário Cira, banheira e acesso ao barcrédito. Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste se facilita a formação do empresário no setor privado Cira, não é, beleza e acesso ao barcrédito e o Banco Central Timor-Leste rodar o negócio no investimento. Música A manutenção do empresário Russian é um trabalho de na pratica da panela. Além de governador Banco Central Timor-Leste, Helder Lopes Atete, setor privado, acesso ao nível de crédito e arreglaram menos, também se rebuka a solução. O setor privado, se dá acesso ao nível de crédito, mas o nível de crédito e o arreglaram menos. E o papel do Banco Central, o serviço do Banco Central, a instituição financeira, e tenta buscar a solução. O setor privado, o investimento, e espera que a gente resolve o problema, que a gente pode facilitar o Banco Cira para arreglar o crédito no setor privado. Cada time o governo sempre está ouçando o número do NBAS e o Banco Central Timor-Leste, a que facilita o setor privado Cira ou de acesso ao crédito, a que rala a economia no investimento, mas bem durante o setor privado Cira acesso ao crédito, sem menos, Selina Lopes, Agustinio Da Costa, GMN, E aí E aí E aí Obrigado.